Galerinha, item do Walmart aqui, beleza? Tem 1.500 cópias, galera. Pra pegar o item é no mapa do Walmart aqui, você vai entrar aqui no mapa, você tem que ser maior de 13 anos, beleza? Entrou no mapa. Galera, você vai clicar aqui, ó, no código aqui em cima, tá vendo o cantinho, ó? ABC ali, ó, clica aqui e vocês vão pôr esse código aí, ó. Dá um pause no vídeo aí e coloca o código. Galera, colocou o código, você vai tá conseguindo resgatar o item. Corre aí, galera, tem 1.500 cópias, então dá pra pegar de boa. Galera, vou deixar o código aí, dá um pause no vídeo e na descrição aqui. Mas não esquece não de deixar o like maneiro aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Então é isso, galera. Eu vou nessa. Fui, adiós e tchau!